Se você quer começar um canal Dark aqui no YouTube, mas não tem nem ideia de que fazer, qual que é o nicho que você vai fazer, qual que é o tipo de canal que dá mais dinheiro, faz o seguinte, vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que são os 5 melhores canais pra você tá criando aqui no YouTube e tá ganhando muita grana. Fala pessoal, tudo bem? Alex, Léo aqui pra mais um vídeo do canal e hoje então eu quero mostrar pra vocês qual que são os top 5, tá? Tipos de canais Dark aqui no YouTube que dão muita grana mesmo, tá? E o melhor de tudo eu vou mostrar pra vocês então aqui na tela do meu computador qual que são esses canais, qual que são os tipos desses canais e quanto que eles faturam por mês, porque tem muitas pessoas que vêm até aqui o canal, né? Sempre ficam me perguntando, Alex, será que esse canal ainda vale a pena fazer? Será que aquele outro tipo de canal Dark vale a pena ainda tá realizando, dá dinheiro, não dá, enfim? Então eu vou tá tirando todas essas dúvidas de vocês hoje mostrando realmente os ganhos desses canais aqui no YouTube e como são simples de fazer, que essa é a melhor parte, digamos assim, né? que eu quero tá trazendo pra vocês, que são canais extremamente simples que qualquer pessoa consegue fazer. Lembrando que aqui no canal eu tenho vários e vários vídeos ensinando, né? Basicamente aí todas essas formas que eu vou tá mostrando pra vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Inclusive eu vou deixar até o link desses vídeos aqui embaixo na descrição, vai ter uma parte de links importantes, então depois que você assistir o vídeo aqui, você pode ir ali nesses links, tá? E acompanhar cada tipo de canal que eu vou tá citando aqui, porque realmente são coisas simples de fazer e que você pode tá começando hoje mesmo, tá? E já tá ganhando dinheiro aí, digamos, daqui alguns dias, alguns meses, enfim, vai depender muito aí, digamos, de você, né? De quanto você vai tá produzindo, beleza? Então assim ó, sem enrolação agora, acho que eu já falei demais, tá? Vou tá mostrando diretamente, então aqui na tela do meu computador, qual que são esses canais. Só antes, então, a única coisa que eu peço pra você é pra você deixar o seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal pra você tá recebendo sempre aí novidades, né? Quando eu tá trazendo novos vídeos aqui pro canal, sobre como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro no YouTube, tudo mais, você então vai ser notificado com exclusividade. Então não esquece, já deixa o like, se inscreve aqui e bora pro vídeo. Então pessoal, tô aqui na tela do meu computador, vou mostrar pra vocês agora qual que são esses 5 canais, né? 5 tipos, né? De canais Dark que você consegue ganhar muito dinheiro aqui no YouTube. Então eu vou tá mostrando pra vocês também os ganhos desses canais, tá pessoal? Eu tô então aqui numa ferramenta que se chama Social Blade, que ela é uma ferramenta onde mostra estatísticas, né? De ganhos mensais de cada canal que tem aqui no YouTube, também ela é utilizada por outras partes, por Instagram e tudo mais, tá? É uma ferramenta realmente muito confiável, que muitas pessoas utilizam aqui pra verem aí mais ou menos uma base, né? De conteúdos, de ganhos e tudo mais. Então aqui eu vou tá mostrando pra vocês esses canais e tá usando essa ferramenta que eu tô aqui, né? Com ela aberta, pra vocês verem o quanto mais ou menos é possível, tá? Você ganhar dinheiro aqui no YouTube se você criar algum desses 5, no caso, né? 5 tipos aqui de canais ou até outros. Mas aqui é pra vocês terem uma base, você quer começar agora, tá perdido, não sabe qual tipo de canal quer fazer. Ou até mesmo tem dúvida, Alex, que nem eu falei pra vocês, né? Me perguntam se realmente ainda dá dinheiro criar algum tipo de canal Dark aqui que seja específico. Então agora eu vou tá tirando todas essas dúvidas de vocês. Então eu vou começar aqui, pessoal, pelo nosso primeiro canal, então. Que é um canal aqui, pessoal, que é realmente muito, muito rentável. Tipo de canal, tá, pessoal? Não é um canal específico. Eu tô falando do tipo de canal que você pode tá criando. Que é o primeiro de lugares, pessoal. Lugares incríveis. Então eu coloquei aqui, ó, lugares incríveis. Mas você pode colocar também só os melhores lugares, né? Você pode fazer um canal mostrando, né, esses locais aí. Aqui eu vou mostrar pra vocês um canal que se chama Refúgio Mental. O que ele mostra, então? Ele mostra lugares, assim, ó, lugares diferentes, né? Que a gente tem no mundo, né? Mas você pode estar adaptando isso aqui pra qualquer local. Não precisa ser, digamos, lugares do mundo. Pode ser no Brasil. Você pode, digamos assim, pegar as principais praias do Brasil, né? Colocar ali, mostrar uma imagem, passar um vídeo. E tá fazendo a narração por trás, tá? Então, olha só. Vou mostrar pra vocês esse canal aqui. Ele tem, então, um vídeo. Ele tem vários vídeos, na verdade. Que, ó, 10 lugares incríveis que existem de verdade. Você vai ver, a maioria também tem, ó, lugares incríveis. Aqui é um filme, né? Ó, 10 lugares incríveis no Brasil. Então, ó, você vê que pega muita visualização esse tipo de canal. Que esse mesmo aqui, ó, ele tem, então, ó, 3.2 milhões de visualizações, tá? Tem 12 milhões de assinantes, pessoal. E ele é um canal brasileiro. Então, isso aí é incrível. Você pode estar criando um tipo de canal, assim, porque as pessoas têm curiosidades. Às vezes as pessoas querem viajar, ou até mesmo querem saber o que existe, né? Em outros países e tal. E olha só como que é simples de fazer. Eu vou dar um play aqui rapidinho, só pra vocês verem como que funciona esse canal. Como é simples. Onde a pessoa não aparece, no caso aqui, e ela usa a sua voz. Mas se fosse no caso, você não precisaria nem usar a sua voz. Você poderia botar só as legendas ali, conforme ia passando as imagens. Que nem eu ensino, então, num vídeo dark aqui, no canal, onde no meu canal eu ensinei, como tá fazendo isso também, né? Lembrando que vai tá tudo aqui na descrição, olha só. Eu vou só passar aqui, pessoal. Provavelmente deve estar com um anúncio aqui, né? Eu vou passar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Só passar esse anúncio aqui, galera. Que aí vocês vão ver como que é o canal. Então, olha só. É uma voz por trás, ó. Beleza, tá, pessoal? É uma voz por trás ali, então, que ele fica falando, né? Aqui é a introdução e aqui eu vou mostrar como que é os lugares, ó. Pessoal, esses vídeos aí vocês conseguem tudo de graça aqui na internet, tá? No Pixabay, no Pexios, até no YouTube mesmo, no Google, enfim. É muito simples de conseguir, pessoal, esse material aqui pra você tá criando esses vídeos. Olha, então, aqui, ó. Ele só vai mostrando, pessoal. Só você vai passando, ó. Vai passando aqui pra frente, ó. Olha só. Alguma coisa sobre geleiro. Ele vai pegando esses vídeos tudo aqui na internet mesmo, pessoal. Não precisa gravar. Você não precisa ir até esses locais. E olha que interessante. Ele só usa a voz de fundo. Que nem eu falei. Você poderia aqui, no caso, só pegar e tá passando nos slides, entendeu? Botar nos slides e colocar alguma legenda em cima. Já estaria ótimo. E olha como dá a visualização. Então, galera, 3 milhões. Como que a gente vai saber quanto que esse canal mais ou menos fatura aqui, então, no YouTube? Eu vou pegar, então, aqui o nome desse canal e vou estar usando lá na ferramenta, tá? Que nem eu falei pra vocês, pessoal. É pra vocês terem uma base, tá? Mais ou menos quanto que dá pra ganhar. Também, esse tipo de canal você pode fazer, que nem eu falei pra vocês, sobre qualquer coisa. Pode ser praias. Pode ser um canal misto que tenha vários lugares do mundo, do Brasil. Enfim, você só tem que usar a sua criatividade, tá? Então, eu vou vir aqui na ferramenta. E vou colocar aqui pra você ter uma base de quanto esse canal mais ou menos ganha, tá, pessoal? Aqui é um ganho estimado, tá? Ele não é 100%, mas é pra você ter uma base do que realmente dá pra ganhar aqui no YouTube, que é incrível, tá? Que muitas pessoas aí, digamos, perdem essa oportunidade, tá? Vamos ver se eu vou tentar colocar de novo aqui, pessoal. Acho que deve ter dado algum probleminha ali. Que é o refúgio mental. Vamos ver se agora vai. Só tirar esse coisa aqui. Vamos ver se agora vai procurar. Então, aqui, pessoal. Tá vendo? Esse é o canal que a gente viu aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Refúgio mental. Então, aqui eu botei na ferramenta. Ele vai me mostrar mais ou menos quanto que é a parte de ganhos, ó. Ele é um canal brasileiro, ó. Ele tem, então, só apenas, pessoal, 64 vídeos. Imagina aí. Tem 3 bilhões aí de visualizações, né, no canal. E 12 milhões de inscritos. Então, aqui é uma base de ganhos, tá? Acho que entrou errado aqui, pessoal. Deixa eu botar um hashtag aqui, ó. Vou colocar de novo aqui. Que eu acho que faltou o hashtag ali, ó. Porque senão ele vai aparecer aqui outro canal. Deixa eu só passar aqui pro lado. Acho que porque tava o espaço. Vamos ver agora se vai aparecer. Vamos ver agora. Agora sim, pessoal. Aquele deve ser um canal que alguém, tipo, quis criar imitando, né, o canal aqui. Do refúgio mental, né? Então, tava sem a hashtag. E agora sim. Então, aqui tá ele, pessoal. Esse aqui, na verdade, ó. É aí, aqui, ó. 13 milhões, né? Aqui, ó. Então, beleza. Então, olha só. Aqui a gente consegue ver qual que é o tipo de ganho estimado desse canal. Então, ele ganha de 8.2 mil dólares, pessoal, por mês a 131 mil dólares. Então, assim, ó. É muita grana. Vamos colocar aqui que ele ganha metade desse 131. Que geralmente é mais ou menos a conta que bate, tá? Eu não creio que ele ganhe 171 mil dólares aqui, porque não... Essa ferramenta, como eu falei, ela não é 100% precisa. Ela tem uma base, tá? Pelas visualizações e tudo mais, o tipo de canal. Mas pela metade, sim. Eu já fiz vários cálculos aqui de outros canais, né? Já testei também. E assim, deu muito certo mais ou menos a metade do valor total. Então, bote aqui que ele ganhe uns 65 mil, mais ou menos, pessoal. Mil dólares por mês é muita grana. Transformado, então, isso em 60 mil dólares. Vamos arredondar, né? 60 mil dólares. Então, hoje o dólar está basicamente aí mais de 5 e pouco, né? Quase 6 reais. Então, esse canal deve ganhar uns 300 mil reais, né? Por mês aqui no YouTube. Então, apenas fazendo esse tipo de vídeo, tá, pessoal? Extremamente simples. E que nem eu falei, qualquer pessoa consegue fazer, beleza? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês o segundo tipo de canal, tá? Que é um canal muito simples também, pessoal. Olha só. Canal de bolo, pessoal. Isso mesmo. Bolo. Ah, Alex, mas como que eu vou estar fazendo esses canais de bolo, cara? Eu não sei. Olha só. Muitas vezes as pessoas nem aparecem. Só aparece a mão, tá vendo? Então, olha aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui, se vai aparecer. Aqui também é a mesma coisa. Só aparece a mão das pessoas ou uma própria animação. Mas o mais simples de fazer, que eu indico, é esse aqui, pessoal. Olha só. Eu vou entrar aqui para vocês verem como é simples. Ah, mas eu não sei fazer bolo. Tenha certeza que alguma tia sua, sua mãe, sua avó, alguém saia fazer. E aqui o que você precisa fazer é apenas gravar, então, as mãos da pessoa ali estar fazendo o bolo. E você pode depois só narrar no fundo, né? Ou pegar uma parte ali e pedir para a própria pessoa, então, estar falando o que ela está fazendo. E você apenas gravar. Então, olha como é simples, pessoal. Olha aqui, ó. Essa aqui, no caso, ela parece uma introdução, né? Mas você não precisa aparecer. E é assim que vai ser toda a parte da receita. Olha aqui, ó. Vou liberar aqui o vídeo para vocês verem, ó. Muito simples, ó. Ó. Aparece ali. Ela batendo os ingredientes, ó. Mais para frente aqui é a mesma coisa, ó. Então, às vezes ela aparece, mas você, que nem eu falei para vocês, não precisa aparecer. Se você não quiser, é apenas mostrar, então, aqui o tipo das mãos, né? Fazendo ali, então, ó. Como que é feito, então, o preparo, né? E você só apenas vai falando no fundo, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Esse vídeo mesmo, ele está com 4 milhões, pessoal, de visualizações. Um bolo simples, ó. Bolo mesclado simples, rápido, fofinho. Totalmente simples. Qualquer um sabe fazer um bolinho de chocolate simples. E você pode fazer isso. E você, talvez, nunca tenha se dado conta que isso aí é uma forma de você ganhar dinheiro também. Muito, muito simples de fazer. Então, vamos pegar o nome desse canal, que é o nome da pessoa, né? Da dona do canal aqui, ó. E vamos largar lá na ferramenta para ver quanto que ela fatura, então, por mês apenas com esse canal dela. Vou vir aqui, então, na ferramenta. E vou largar aqui, ó. Vamos ver aqui, então, quanto que é o ganho dela, né? Estimativa de ganho mensal, ó. Ela, então, aqui tem 5 milhões de inscritos, né? Tem bastante pessoas aí, ó, que seguem ela. E olha só, galera. Ela ganha, então, de 7.2 mil dólares a 115 mil. Que nem eu falei, vamos colocar a metade aqui também. Ela deve estar faturando em torno aí também nessa base de uns 50 mil dólares a 40 mil dólares todos os meses, pessoal. É muita grana, pessoal. Muita grana. Em torno aí de 200 mil reais para cima, tá? Apenas com vídeos aqui no YouTube fazendo receita simples. Então, acho que já deu para abrir bastante a cabeça de vocês o quanto é poderoso o YouTube, né? O quanto realmente dá para ganhar dinheiro, né? Vamos, então, agora aqui para o nosso terceiro tipo de canal, tá? Esse tipo de canal é um canal de músicas, né? O No Copyright, né? Sondes. Esse aqui eu tenho, inclusive, eu já mostrei num vídeo aqui dentro aqui, né? Do meu canal e mostrei como você também fazer o passo a passo desse estilo de vídeo aqui, tá? Estilo de canal. Então, olha só. São só músicas sem direitos autorais e ele usa o quê? Basicamente, pessoal, pelo que eu peguei aqui é a biblioteca do YouTube, tá? Na própria biblioteca do YouTube tem as músicas onde você pode baixar sem direitos autorais e depois você faz um compilado dessas músicas e bota um vídeo aqui no YouTube. E olha só como é simples, pessoal, ó. Deixa eu tentar lançar para vocês aqui. Olha aqui como é simples, ó. Achei que está dando propaganda, não. Vamos ver. Ó, aqui já é um clipe, né? Deixa eu só botar aqui para vocês as músicas como que ele bota. Olha só. Aqui, ó. É dois minutinhos de música, ó, pessoal. Isso aqui, o que as pessoas usam bastante? Para colocar fundos nos seus vídeos, para usar em seus trabalhos, né? E outros trabalhos aí. E ele apenas reposta, basicamente, né? Músicas assim, pessoal, ó. Sem direitos autorais, ó. Então, aqui, você vê que pega muita visualização, tá? Muito simples de fazer esse canal, que nem eu falei, tá? Eu criei um vídeo, então, até ensinando como fazer esse tipo de canal, onde você consegue aí ganhar muita grana também. E eu vou mostrar para vocês quanto que é esse canal que fatura, ó. Apenas com músicas, né? Que você consegue pegar aí sem direitos autorais. Faz o compilado, então, e lança aqui no seu canal. Vamos ver aqui quanto que esse canal de música, né? Que é um canal bem simples também, que você não precisa aparecer nem nada. Consegue faturar aqui dentro, então, na plataforma. Então, aqui, galera, olha só. O No Copyright Sondes, ó. Ele, então, tem uma estimativa de ganho, pessoal. De 30 mil a 500 mil dólares por mês, tá? Ele também tem um canal aqui, ele tem 31 milhões, pessoal, de inscritos. Então, claro, quanto mais inscritos você tiver, mais dinheiro você pode ganhar. Isso é uma lógica, tá, pessoal? Quanto menos inscritos, vai ser a quantidade menor. Por isso que eu digo, aqui não está exato. Eu acredito que ele não ganha isso aqui também, tá, pessoal? 500 mil aí, dólares, não. Mas, no mínimo, aqui ele deve estar ganhando, que nem eu falei para vocês, aí, de 50 a 100 mil dólares tranquilamente, tá? Pode ter certeza que sim, isso aqui realmente é verdade, tá, galera? Então, aqui, outro estilo de música, né, outro estilo de vídeo que você pode estar fazendo de canal é sobre música sem direitos autorais, que eu falei para vocês, que vocês conseguem no próprio YouTube, né, e está subindo aqui. No canal, então, tem um vídeo mostrando sobre isso. Se você quiser ver depois, dá uma olhadinha aqui embaixo, que está tudo ali nos links, ali, que eu deixei links importantes, tá? E nós vamos agora, então, para o nosso quarto canal, tá? Onde você também consegue ganhar muita grana, pessoal, que é relacionado também à questão de músicas, tá? E esse é um canal que muitas pessoas têm me perguntado se ainda vale a pena fazer ou não. Então, por isso que eu até deixei ele um pouquinho mais para o final aqui, que eu quero mostrar para vocês o quanto é incrível isso aqui, tá? Então, olha só, deixa eu só carregar ele aqui, pessoal, que é o canal, então, de músicas relaxantes. Muitas pessoas têm essa dúvida, Alex, ainda vale a pena, tem muita concorrência. Só o que eu digo para vocês é o seguinte, nós somos milhões, bilhões, aí, né, de pessoas no mundo inteiro. E o YouTube, ele é incrível porque essa plataforma, ele não entrega o seu conteúdo apenas para o Brasil. Que nem eu falo para o pessoal, que são meus inscritos aqui, né, que você pode, então, estar criando as mesmas coisas, né, mesmas músicas, porque elas não têm, digamos, legenda, ninguém fala nada, é só um fundo ali, né, de alguma cachoeira, alguma coisa, esse som da natureza. Então, com isso, você pode apenas mudar a descrição do seu vídeo, né, mudar, então, o título e as tags dos seus vídeos, né, que são ali as palavras-chave para as palavras-chave na língua que você quer alcançar. Então, com isso, você sempre vai ter, então, inscritos, né, sempre vai ter pessoas assistindo. Se não for pessoas, então, do Brasil, vai ser pessoas dos Estados Unidos, enfim, então, esse tipo de canal você consegue pegar todo, todo mundo, né. Então, olha que incrível que é, pessoal, esse tipo de canal muito simples de fazer. Eu já mostrei para vocês aqui, vou mostrar novamente, ó, esse canal aqui, o Cássio Toledo, é um dos principais, acho que do YouTube que mais tem, e ele tem músicas em inglês, tem músicas em português, em várias línguas, né, e consegue ganhar muita grana. Olha só, vou entrar aqui em um desses vídeos, tá, para vocês verem como é extremamente simples, é só o som da natureza e mais nada. Ele deixa, então, quatro horas de vídeo, imagina, as pessoas vão dormir e ficam assistindo. Isso aí vai gerando, então, muito anúncio, né, no YouTube, e com isso ele consegue faturar muita grana aqui dentro. E as pessoas às vezes perguntam, né, Alex, mas será que dá dinheiro? Claro que dá, pessoal, aqui você não precisa vender basicamente nada, tá, é só você deixar rolando. Bota aqui no mínimo uma pessoa, quando vai dormir, dorme aí de quatro, cinco horas, né, na sequência, e enquanto isso, tá rolando o vídeo do cara, e o cara tá ganhando aqui anúncios, pessoal, tá ganhando em adicência aqui, ó, esses anúncios que aparecem aqui no começo, ó. Então, vídeo simples, pessoal, som de cachoeira, quatro horas assim, pessoal, e não tem nenhuma troca de nada, pessoal, é só apenas esse som aqui de cachoeira, ó. Dá pra você mesclar, dá pra fazer vários tipos, tá, inclusive, que nem eu falei, tem vídeo aqui também no canal mostrando fazer esse tipo de vídeo, muito simples, pessoal, é o mesmo, mesmo vídeo, não muda nada, pessoal, tá igualzinho, parado, tá. E olha só, então, qual que é o ganho desse tipo de canal aqui no YouTube, pessoal. Ó, vou pegar aqui, ó, Cássio Toledo, e vou colocar lá, então, ó, aqui na nossa ferramenta pra gente ter uma base de ganhos, tá. Então, isso aqui realmente, pessoal, é incrível, tá, dá pra ganhar muita grana mesmo com canal de música relaxante. Sem falar que tem muita procura, tá, pessoal, muitas pessoas realmente vêm até o YouTube pra querer assistir esse tipo de vídeo, né, pra querer relaxar ali, ficar tranquilo. Então, é um canal que cresce muito porque tem muita procura, né, ainda mais nos momentos que a gente tá passando hoje, as pessoas tão muito tempo em casa, e as pessoas procuram realmente músicas pra dormir, pra relaxar, né. Então, é muito simples também de tá fazendo esse tipo de canal. Então, olha só, esse canal aqui, hoje ele fatura em torno de 7 mil a 122 mil reais, tá, é mensais, no caso, né, dólares, né. Vocês conseguem notar que alguns tipos de canais pagam mais e outros menos. Geralmente, é, canais com mais coisas, assim, voltada pra negócio, onde tem muita, muita propaganda, né, digamos assim, coisas de viagens, esses tipos de canais conseguem, então, encaixar propagandas mais comerciais, né, coisas, assim, de viagens, ganhar dinheiro e tudo mais. Então, esses canais, eles acabam pagando um pouco mais que esses canais aqui, às vezes, de música relaxante, né. Mas, mesmo assim, olha quanta grana esse cara ganha. No mínimo, né, que nem eu falei pra vocês, sempre a metade aqui do 122, no mínimo, 50 mil dólares. Então, 250 mil por mês aí, tranquilo, apenas fazendo esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Então, se você ainda tem dúvida se realmente funciona e vale a pena, bom, acho que eu não preciso falar mais nada, né. Aqui já tá explicado, a própria ferramenta mostra pra vocês. E o último, então, que é o nosso vídeo, que tá crescendo demais, né, o tipo de canal aqui, assim, ó, que tá estourado. Muitas e muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com esse tipo de canal. E, realmente, é um canal que tem muita procura. É o canal de orações, né, pessoal? Agora, então, que a gente passou aí esse problema de saúde, né, com o mundo inteiro, muitas pessoas, então, se apegaram cada vez mais na fé. Então, com isso, tem muita busca, muita procura de oração da manhã, oração do meio-dia, oração da noite. E é extremamente fácil de fazer um canal aqui. Muito, muito simples. Eu já mostrei também, que nem eu falei, eu vou estar repetindo isso aqui, tá, pessoal? Mas porque, realmente, eu fiz, basicamente, quase todos esses tipos de canais. Não todos, né, mas basicamente todos. E tá aqui, então, no meu canal, onde eu explico um passo a passo como você fazer isso, né. No link aí na descrição, vai estar ali embaixo, tá? Então, assim, é muito simples. Vou mostrar um pra vocês aqui, a oração da manhã. Deixa eu pegar um aqui, pessoal. Só eu carregar aqui. Ele tá demorando um pouquinho, tá, galera? Porque, como eu tô gravando a tela, acaba ficando um pouco pesado. E tem todas essas abas juntas aqui, que estão abertas do YouTube, tá? Então, até, deixa eu ver se eu consigo fechar aquelas pra vocês rapidinho, pra mim deixar aquele vídeo ali carregar mais. E agora, eu vou mostrar pra vocês também, quanto que dá pra ganhar com um canal de orações, tá? Que muitas pessoas, e que nem eu falei pra vocês hoje, procuram aqui, né, na plataforma. Tá dando uma travadinha aqui, galera. Deixa eu ver se agora ele vai carregar. Ó, então, tem vários canais que fazem, inclusive, lives, tá, pessoal? Deixam rolando ali orações, mensagens, ó. É muito simples mesmo de tá fazendo, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui orações. Aqui apareceu, ó. Tem várias pessoas que fazem, ó. Esse aqui também é a oração da manhã, ó. Olha só, pessoal. Cinco milhões, pessoal, de visualizações. E olha como que esse tipo de canal aqui é um salmo, tá? Basicamente, eu acho que ele deve ler o salmo, né? Usar apenas a voz dele, mas não aparece ninguém. Ou ele deve botar só legendas. Vamos pular aqui, então, esse anúncio aqui. Só. Vou pular aqui pra mostrar pra vocês, tá, galera? Só um minutinho. Vamos lá. Aqui. Vamos pular e vamos ver como que funciona. Ó. É apenas a voz, então, da pessoa no fundo, tá? E passando uma imagem parada. Esses vídeos parados, ó. Ou, geralmente, pode ter uma transição. E esses vídeos aqui, pessoal, você consegue tudo de graça aqui na internet, no YouTube, tá? Tem o canal aí, o Pixabay, o Pexels, tá? Que são sites onde você consegue esses vídeos totalmente gratuitos. Não precisa pagar nada, nada, tá, pessoal? E não tem direitos autorais. E vocês podem pegar, simplesmente, então, ali, algum salmo, tá, pessoal? Alguma coisa da Bíblia. E fazer a leitura com a sua voz. E depois, colocar aqui no vídeo, tá, pessoal? Muito, muito simples. Vamos ver, então, quanto que esse canal, hoje, aqui, consegue faturar aqui no YouTube. Apenas, tá, pessoal? Com a licença. Eu tô falando assim, pessoal. Só a licença, pessoal. Não tô falando de mais nada, tá? Apenas com visualizações e anúncios aqui do próprio YouTube, tá? Vamos lá, então. Orações de fé. Quanto que esse canal tá faturando. Vamos ver se realmente vale a pena fazer um canal de oração, né? Que nem vocês, às vezes, têm dúvida aí. Se vale a pena ou não. Tá aqui, pessoal. Esse canal, então, ele fatura um pouco menos, tá? Porque é um canal um pouco menor. Mas, mesmo assim, pessoal, vê se não é muito dinheiro, pessoal. 3 mil, né? A 4 mil aí, dólares. A 62 mil. Vamos botar pela metade. Eu acho que ele ganha aqui uns 30 a 20 mil dólares por mês. Bom, já dá 100 mil reais. Eu acho que não tem muito o que falar, pessoal. O YouTube, ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, se você ainda tem dúvida de como ganhar dinheiro aqui no YouTube, com qualquer tipo de canal que você fizer, pessoal, não interessa. O nicho, eu tô falando desses 5. Mas, tem muitos outros que você pode estar fazendo artesanato. Pode estar fazendo sobre animais. Mas, enfim, qualquer tipo vai funcionar e você vai conseguir ganhar muita grana no caso aqui, tá? Mas, lembrando, isso aqui também não é fácil, tá, pessoal? Você tem que se dedicar, criar os vídeos, ter persistência, né? Consistência, postar aí. Se você conseguir, nem que seja um vídeo por dia, ou se conseguir dois por semana, três por semana. Enfim, só não pode deixar o seu canal parado. Você tem que movimentar. Mas, é um trabalho a mais longo prazo, né? Que, talvez, daqui 3, 4, 5 meses, você realmente vai conseguir, então, estar ganhando dinheiro todos os dias aqui no YouTube com o AdSense. Mas, caso você também queira ganhar dinheiro de uma forma mais rápida, tá? Que eu indico pra vocês, é fazendo através do mercado digital, que é a indicação de produtos, né? Que eu já ensinei aqui também no canal vários vídeos falando como você ganhar dinheiro com a indicação dos produtos. Inclusive, eu tenho um treinamento gratuito, tá? Onde eu ensino um passo a passo como você montar, então, o seu negócio simples aqui na internet. Uma estrutura bem simples pra você estar ganhando aí de 2 a 5 mil reais todos os meses. Então, se você tem interesse de ganhar dinheiro aqui também na internet, nas suas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, tá? No primeiro link da descrição e nos comentários, o meu treinamento gratuito, onde eu ensino também um passo a passo como você está ganhando dinheiro aqui no YouTube, nas suas redes sociais, na internet, tá? De uma forma mais rápida que, talvez, esses canais aqui que a gente tem, né? Que são incríveis, né? De fazer, mas demoram um pouquinho mais. Como eu falei, já nesse tipo de outro serviço de indicação, tudo mais, aqui de afiliação, né? De afiliados, que eu vou ensinar pra vocês no treinamento, é bem mais rápido, tá? E você já consegue ganhar dinheiro até na mesma semana, no mesmo dia, enfim. Beleza, pessoal? Então, realmente, o vídeo de hoje era isso. Eu espero ter aberto a cabeça de vocês, né? Mostrar pra vocês que tem muitas e muitas possibilidades de você ganhar dinheiro aqui no YouTube, tá? Aqui na internet também. E os canais Dark, sim, são extremamente simples de fazer, fáceis, todos, 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 né? Os vídeos aqui, basicamente, que eu falei, eu tenho, então, um tutorial mostrando passo a passo extremamente detalhado aqui pra vocês. Então, não perde tempo, vai aqui embaixo, que é onde vai ter links importantes aqui mesmo, embaixo desse vídeo, que eu vou deixar algum desses canais que eu fiz listado pra vocês. Seguir, então, esse passo a passo e já criar hoje mesmo o canal de vocês e começar a ganhar dinheiro aqui no YouTube, beleza? Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho